Olá, senhor presidente. A palavra é o vereador Benedito Jeremias. Primeiro, boa noite, senhor presidente. Na sua pessoa, cumprimento os demais edis ao público aqui presente, quem nos assiste pela internet. Minhas palavras são só de agradecimento à doutora Norélia pelo serviço prestado ao nosso município, ao cidadão. A gente, como cidadão de São Tomé, a gente tem que ter uma gratidão muito grande por essa pessoa, pelo serviço que ela presta em nossa saúde. Então, minhas palavras hoje são só de gratidão à doutora. Obrigado, viu, doutor? Pela ordem, senhor presidente. A palavra é o vereador Ariel Moreira. Eu queria parabenizar primeiro a iniciativa dos dois vereadores, Jeremias e o vereador Dimon, que escolheu a pessoa para fazer essa moção com muita qualidade mesmo que essa pessoa tem aqui na nossa cidade. E queria agradecer também à doutora Ana Aurélia pelo agradecer e parabenizar pelos serviços prestados lá no bairro do Sobradim também, viu, doutor? Então, eu acho que toda quarta-feira lá, firme com nossos amigos, familiares lá presentes. Então, eu queria agradecer e parabenizar esse tempo todo que você presta serviço para nós lá. Muito obrigado, viu? Pela ordem, senhor presidente. Qual a palavra, vereador Vantoívo? Quero parabenizar os vereadores também, Jeremias e Dimon, pela iniciativa, que ninguém mais merecedor do que a doutora Norélia, que é na nossa cidade, né, desses aplausos. E agradecer à doutora por todo o serviço prestado. Eu mesmo já fui, né, doutora? Aí, então, parabéns mesmo. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. A palavra, vereador de Mão Medeiro. É o que a gente pode fazer, né, para expressar a nossa gratidão, né, expressar a nossa gratidão e no nome do povo e da população de Santa Maria das Letras. Eu acredito que cada cidadão, vários cidadãos aí, tenham vontade de poder chegar e falar. Muito obrigado, doutora, porque realmente eu pude experimentar isso. Já sou... Obrigado. Sou usuário do Sistema Único de Saúde, né, já precisei muitas vezes. Lembro até da paciência da doutora comigo. Um dia eu cheguei com cólica renal lá, querendo arrancar meu riso. Arranca meu riso aqui, doutora, mas ela ali... Calma, vai dar certo. Então, é um exemplo para nós, tá, doutora? Parabéns. Sem palavras. A ordem, presidente. A palavra, vereadora Luísa. Quero parabenizar a iniciativa dos vereadores e dizer uma boa noite a todos aqui presentes, a todos que nos assistem pela internet, e dizer que ela é a minha médica, a médica dos meus filhos, né, doutora? E ver que pessoas com iniciativa igual a doutora, que ajuda a gente a construir um gigante igual o Brasil, que a gente sempre tira o chapéu para pessoas de iniciativa, que pega a comunidade e está sempre à frente, junto, quaisquer que seja a administração, a senhora está firme. E muito obrigado pelo serviço prestado à nossa cidade e aos nossos cidadãos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Geraldo. Eu faço dos vereadores as minhas palavras, as minhas ladeiras. Parabenizar o Jeremias, o Dimon, parabenizar a doutora Ana Aurélia, que foi muito merecida, né, doutor? Então, em nome do povo de Santo Mé, parabéns. Pela ordem, presidente. Parabéns, José Balbino. Eu também quero parabenizar o vereador ali, o Jeremias e o Dimon, pela atenção que ele teve com a doutora lá. E também agradecer a ela também por tudo aquilo que ela tem feito ao nosso povo aqui de Santo Mé, da zona rural também, que todos falam muito bem dela, e que ela continue assim, honrando o seu trabalho, que é um trabalho, quando a gente pega, a gente tem a responsabilidade com ele. Então, nós parabéns. Pela ordem, senhor presidente. A palavra mais resente. Também agradeço a homenagem do nosso amigo, o Lio Dimon e o Jeremias, e também a doutora Ana Aurélia, pelo trabalho que ela presta na parte da saúde de Sobradinho, Santo Mé, todo município. Ela merece a sua homenagem de coração. Muito obrigado a todos vocês. Quero parabenizar aqui o vereador Jeremias, o vereador Dimon, a doutora, com grande satisfação, doutor, em ter a senhora como uma cidadã santoméense, como a senhora disse aí de coração, e pode ter a certeza, a senhora está em cada família de Santo Mé, e é no coração de cada um, que eu mesmo posso ser um, conforme o Dimon falou, vários outros aqui dizem também. Eu sou um dos bebês cuidados pela senhora lá na Unidade de Saúde, e por várias vezes. Então a senhora merece isso e muito mais. E continue com saúde, com vida, e cuidando do nosso cidadão aqui da nossa cidade. Obrigado a senhora, viu? E parabéns. Obrigado. Obrigado.